Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock, mas eu tô na melhor addon de Pokémon Sim galera, disparada, essa é a melhor addon de Pokémon e hoje eu vou fazer uma coisa muito legal Eu tô com dois amigos e a gente vai ter 10 minutos pra pegar o máximo de Pokémon possível e depois tirar uma mega batalha Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, que se me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite E bom rapaziada, hoje eu tô aqui com os meus amigos pra apresentar pra eles a melhor addon de Pokémon E aí galera, como vocês estão? E aí? E aí Chris? E aí, venenoso! Venenoso, venenoso Que saudade, veneno Faz tempo que você não aparecia aqui, né véi? Verdade, cara E tem a Gabi, mano a Gabi aparece todo dia, então não tem como falar, fazia tempo que ela não aparecer aqui Mas enfim, estamos na melhor addon de Pokémon, pra quem não conhece daqui é a Pokémon Serp Primeiramente, galera, a gente vem com esse professor Carvalho, que você coloca ele aqui no chão E pei, ó, como você pode ver no Hello, pessoal! Seja bem-vindos ao mundo de Pokémon Aí você clica nele My name is Wack, que em português é Carvalho É, tá, eu não vou ficar traduzindo não, porque eu também não sou professor de inglês Desculpem por isso Mas enfim, você vai clicando com o botão direito ou segurando na tela, dependendo de onde você jogar Vai falar que se eu sou boy ou eu sou menino Bom, eu sou homem, né, e é isso E agora vai aparecer pra eu escolher meu Pokémon Batendo na tela Não, é com o botão direito Ih, não! É shift e botão direito Shift e botão direito Não, é shift e bate Shift e bate Você troca o Pokémon Falei errado Shift e bate Aham Tá indo O shift e botão É, trocou, trocou Caraca, mano, troca comigo Você gosta do Boba Sauron? Ah, sei lá, né Vamos, vamos, vamos Não, 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 pode pegar o que você quiser Vai, fica com o meu Boba Sauron Bom, você escolhe o seu Pokémon inicial Você ganha as Pokébolas e uma Pokédex E esse negócio de batalha que serve pra batalhar E esse dinheiro, galera Enfim, mano, aqui também o teu cara recebeu um baúzinho bem massa E agora você coloca a sua armadura E tá aqui, velho, tá? Esse aqui é o meu Boba Sauron, mano Muito lindo, velho E aí, rapaziada, como vocês estão? Vocês estão prontos hoje? Ah, ah, veneno! É Oxi, você vai roubar meu Pokémon? É o venenoso, filho Deixa eu ver, e você, Gabi? Gabi, você não pegou nem seu inicial ainda? Sim Calma aí, então Então, eu tenho dois inicial, galera Ninguém nunca viu Não é roubar, peraí É pegar É diferente Eu tenho dois inicial Galera, essa arada é muito massa Porque, tipo, tem várias coisas Como você pode estar vendo Tem a máquina de troca Tem pra você fazer o Mewtwo Tem esse daqui que é pra você guardar os seus Pokémon, tá ligado? Essa daqui é a máquina de cura E essa daqui, galera, é pra loteria Você joga e pega algo bem legal Ou algo bem ruim Que nem eu peguei algo ruim Então, depende da sua sorte E também tem o Rotom, galera Você fala aqui com o Rotom Que ele é como se fosse um Villard Olha aqui Ele troca várias coisas por dinheiro Então o Rotom é o nosso famoso mercenário Cuidado com as equipes Rocket, galera Que a equipes Rocket, ela... Bom, é a equipes Rocket Você consegue batalhar Isso aqui também tem várias plantações, galera Como o Apicornis Pra você fazer suas Pokébolas Ou isso aqui pra você fazer Harry Candy Mas, enfim Eu não sei se é impressão minha Mas eu acho que o Rotom tá me seguindo, cara Cara, por que o Rotom tá me seguindo, velho? Boa, Crazy Enfim, mano Nós tem... Mano, nós tem sete minutos Pra pegar o máximo de Pokémon possível E depois vamos tirar a batalha E eu já achei ali... Mano, eu já achei algo bem legal Que eu vou explodir pra lá, velho Meu nome é Crazy... Mano, meu nome é Crazy Parker E eu vim da cidade de Osasco E meu sonho é ser um mestre de Pokémon, velho Caraca Cara, essa é a... Mano, Pokémon... Velho, eu amo Pokémon, mano Vocês gostam de Pokémon, velho? Eu gosto, cara Tô gostando aqui, hein Não, eu amo Pokémon, cara Seja jogo de Pokémon de Nintendo 3DS Game Boy Seja Pixelmon Seja Adam Seja o anime Cara, Pokémon é simplesmente perfeito Se você não gosta de Pokémon Você automaticamente tem que ser cancelado Da face da Terra E, bom, já achei uma Eevee, velho Vou tentar pegar a Eevee aqui Não, eu tô perdendo minhas Pokébola Eevee, fica parado Fica parado Galera, tem Pokémon que ele tem medo Então ele vai correr se você chegar perto dele Então, bom, tomem cuidado com esses... Ah, eu recebi isso Sejam ligeiros com isso, né? Boa Vamos ver, vamos ver Ai, eu quase... Mano, não, eu jurava que eu ia pegar a Eevee Não, Eevee Ai Calma Mano, é impossível pegar os bichinhos Não, não é não, velho Esse aí é meu sermão de Gabi É, desculpa Ela tá tentando pegar o Pokémon do veneno, velho Óbvio que vai ser impossível, velho Caraca, mano Velha Ai Peguei, peguei Caraca, eu peguei uma Eevee, mano Nossa, eu peguei uma Eevee, velho Caraca Ah, e se eu achar uma pedra, eu posso evoluir essa Eevee, galera Porque a Eevee tem várias evoluções Então, tipo, ela vai evoluindo com pedras, velho Ah, eu achei um centro Pokémon Cadê a enfermeira Joy? Normalmente tem a enfermeira Joy Ixi, minha namorada me abandonou Isso aqui tá abandonado, velho Sacanagem isso, né? Caraca, eu achei um centro Pokémon Ai, a gatinha aqui, mano Nossa, o Eevee tá ali hoje à noite Nossa, a enfermeira Joy é muito gata, velho Esse cara não tem louça pra lavar, não? Meu Deus Alguém, então, alguém perdeu o Pokémon aí ou ganhou, né, velho? O que que tá acontecendo? É, tá difícil aqui, Crazy Tá difícil aí, venenoso? Bom, pra falar pra vocês, a gente tem 5 minutos, velho Então, cara, é melhor deixar 10 mesmo, né? Vocês não manjam muito da Adam e pá Então, vamos deixar 10 minutos? Vamos de 10, então Tá, vamos então de 10 minutos, então Cara, eu tô fazendo aqui uma crafting table A galera vai tá falando Crazy, por que você tá fazendo uma crafting table? Porque, cara Eu quero pegar uma pedra pra evoluir o meu Eevee, velho Já pensou? Eu pego, tipo Uma Cara, na real Eu queria pegar uma pedra, tipo De água, velho A do trovão Porque Bom, eu não vou achar um Pokémon de trovão bem tão fácil E Eu já tenho Pokémon de fogo Então eu não quero achar uma pedra de fogo Você pegou qual? Conseguiu? É Spearow Você pegou Spearow? Nice Ele evolui pra Fearow Ele é um bom Pokémon Ele é um Pokémon Sabia que o Spearow é um Pokémon agressivo? Meu Deus É, ele é um Pokémon agressivo É tipo Os Pokémons Ele tem vários tipos Que nem a Eevee A Eevee, ela tem medo Então se você ver a Eevee Ela vai correr de você O Spearow não Ele vai te bater Tá ligado? É tipo É, tem vários tipos O que? Mewtwo Ah, mentira, mano Mewtwo crazy Como? Não, para de mentir, cara Não tem como Eu tô falando sério Nossa, velho Mentira É mentira mesmo Onde você tá? Nossa, eu peguei meio Tá na minha mão É mentira Caraca Mewtwo, velho É mentira Você tá mentindo Meu primeiro Meu primeiro Pokémon, cara Não, é mentira É mentira É mentira É sério É sério É sério Você tá falando na real mesmo Tô, tô Não, tô zoando A Gabina já perdeu, Gabi Oh, o Gastly Que lindo Caraca, mano Eu nunca tinha visto um Gastly Nessa Adam, mano Que lindo Como que eu pego esse bicho? Ele não para de se mexer Calma, Gastly Para de voar Nossa, o Gastly Vai ser muito difícil de pegar, velho Vai mesmo Cara, eu acho que eu não vou conseguir pegar o Gastly, mano Caraca, o Gastly, mano Que lindo É impossível É impossível ver o Crazy Nossa, calma Ele parou no chão Vai Ai Cara É impossível pegar o Gastly Meu Deus Cara, é impossível pegar o Gastly Aí, foi Você pegou o que? Você pegou o que? É mentira É mentira É mentira O que você tá, Veneno? Não, eu veneno aqui Que rock Ele tá roubando, velho Não tô, é sério Não, você tá onde? Não sei Não mostra coordenada Nossa Não, não Mas, pô Tá longe do spawn? Não Muito longe, não Cara, se eu for pro spawn Você me leva nesse lugar? Ah, leva Eu tô aqui, Veneno Leva eu também Cara, é mentira, mano Sério, sério Juro Como assim, mano? Mewtwo, velho Caraca, eu não acerto o Gastly, velho Mano, acho que é impossível acertar um Gastly É muito impossível Tem que rezar pro Gastly Ele tá em um lugarzinho fechado, tá ligado? Aí, se você ver um Gastly em um lugar fechado Tem como pegar ele, velho Aqui onde eu tava, tinha dois Só que tava dois voando Então, tava voando também os meus Cara, eu quero achar vocês, velho Quantos Pokémon vocês têm? Eu tenho um, dois, três Eu tenho quatro Pokémon, mano Pra ir pra uma batalha, precisa de seis Eu tenho três Três? Boa Cara, eu vou pegar ali um Cara, eu queria muito pegar o Gastly, mano Ele não faz Mano, eu acho que eu achei uma Eu achei uma casinha aqui, velho Ela aceita Pokémon, provavelmente Ele tá no chão! Ai! Não, eu errei Ah, Gabi Perdeu a oportunidade de pegar o Gastly, velho Caraca Beleza, né? Mano Cara Vamos, Gastly Mano, sério Eu queria muito pegar o Gastly, mano Cheguei no spawn, galera Só que é impossível É impossível pegar o Gastly Eu consegui, calma Você pegou o Gastly? Vem! Não, ele voou Ai, saiu Não! Cara Peguei de novo Deixa eu ver se veio Agora vem Ele veio! Boa Pegou Ah, não, eu peguei Caraca Não! Não! Mano, eu joguei duas Pokébolas nele Ele não ficou, velho Vamos, Gastly Mano, sai daqui, Rotom, mano Meu Deus do céu, Rotom Sai daqui Ah, tá Entendi então Por que o Rotom tava me seguindo Cara Mano, tem o Gastly Que ele tá ficando parado Só que Quando eu chego perto Ele voa Tem que chegar no shift, mano É o roxinho? O Gastly sim É o fantasma que voa Ah Calma Qual a diferença da Pokébola normal pra A Ultraboa é a melhor Pokébola É mais fácil de pegar ele? Peguei! Peguei o Gastly Aham, com a Ultraboa Peguei de primeira Nice Tá, tô voltando pro spawn, galera Tá, nós tem Dois minutos e meio, velho É, Vereno, eu cheguei aqui no spawn, Vereno Cadê? Ih, tô aqui Não, mas Oi Mostra na mão Cadê o Mewtwo? Ah, tem que spawnar Aí Ah, velho Isso aí é o Mewtwo, velho O Mewtwo? É o Mewtwo, velho É sério? Mas tá Mewtwo Não, é o Mewtwo, velho Ah Cara, Vereno Essa foi a maior decepção Que eu já tive na minha vida, velho Ah, Crazy Ah, velho Eu também tô decepcionado, mano Mano, essa foi a maior decepção Que eu tive na minha vida, Veneno Mas olha aqui o nome dele Cara, é o Mewtwo, velho É o Mewtwo, 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 velho Como se falou que o Mewtwo é o Mewtwo, cara? Ah, velho Complicado, né, velho? Cara, é o Mewtwo, velho Meu Deus do céu, velho Calma Cara, já já vai dar o tempo, tá, galera? Vocês estão com quantos pokémons? Ah, tô com quatro Quatro? É, qualquer coisa você faz a batalha com quantos você tiver O quê? Como que faz pra pegar a insignia de combate? Ah Calma Preciso de... Ah, velho É lutando contra... Mano, meu Deus É lutando contra a equipe Rocket, velho Caraca, então agora na addon Pra você evoluir o pokémon Você tem que pegar a insignia de combate, velho Ah, galera, eu acho que a gente não vai conseguir, mano Vamos setar aí, mano, umas insignia de combate Só pra mostrar pro vídeo aí ficar legal? Pode ser Então vamos ver Galera, eu vou pegar aqui umas insignia de combate, galera Não é pra, tipo, cheitar Mano, pra pro vídeo ficar mais legal, tá ligado, velho? Na real, vamos setar logo as Harry Candy, sim, mano? Pode ser, pode ser É, na real É Harry É, vamos deixar assim Você tá, mano 64 Harry Candy pra vocês aí, velho Vocês fazem o que quiser Todo mundo recebeu um pack de Harry Candy, mano Agora é usar com sabedoria, tá ligado? Dá pra vocês evoluir aí alguns pokémons, velho É na Crafting Table que evolui eles? Não, mas... Cara, como assim, velho? Tá, esse daqui só tem uma evolução, então evolui Nice, olha a evolução, galera, ó Estou conhecendo a evolução aqui na addon, velho Beleza Tá, esse daqui tem uma evolução só, vamos ser de giro Que lindo Beleza Tem um pokémon Que lindo Da hora, né? Esse tem duas evolução, então vamos nele Ah, bota ele no chão e dá um negócio pra ele? Sim, coloca duas Beleza Cara, vai ser muito massa isso aí Boa Agora vamos pegar esse aqui E dar dois também Não, meu avô Cara, esse é o pokémon, velho Beleza Ó a musiquinha, galera Ai, nice Tá, tem o Charizard Só peguei ele de volta Vamos lá Não, cara Meu Deus Ah, o Router não evolui assim, velho O Router evolui por troca, mano Tá, vou ficar com o Router, então Tá, eu tenho um, dois Eu tenho dois pokémon Eu tenho... Tá, três evoluído Vale Dá pra evoluir ele mais uma vez? Dependendo do pokémon, sim Tem pokémon que tem duas evolução Agora tem pokémon que só tem uma, tá ligado Então depende muito Ah, nice Vamos pegar esse aqui Olha que moça, mano Beleza Nossa, o meu Charmander Ah, o Charmander também O Miao evolui, velho Cara, porque você tá dando a Hair Candy Meu Deus Era mais fácil você fazer um doce Um doce grande Eu evolui, ué Mas você tá dando um monte de Hair Candy Meu Deus Cara, o seu Charmander é Shine A impressão minha, veneno Eu não sei, velho Deixa eu ver Coloca ele aí Ele tá preto? Tá É Shine Cara, é 1% de chance De você pegar o inicial Shine, velho Nossa, velho É 1% de chance, velho Cara, sabe o que eu queria achar, galera? Uma pedra pra evoluir o meu Eevee Meu Deus, moto Tem uma moto aqui Loucamente louca, velho Cara, eu queria uma pedra pra evoluir o meu Eevee, velho Só que tá muito escura aqui a caverna, velho Calma Cara Ah, eu achei um Eevee Eu vou tentar pegar ele Achei que tem uma pedra de evolução Não Cara, eu queria uma pedra pra evoluir o meu Eevee, velho Nossa, cara Eu tô muito ruim de vira Cara Eu não vou achar uma pedra pra evoluir o meu Eevee Eu também não vou achar a luz Galera, eu tô perdido, velho Caraca, mano Cara, Pokémon é muito bom, velho Tipo, mano, é muito da hora o Pokémon, velho Caraca Cadê as pedras de evolução? Ah, eu não achei nenhuma pedra de evolução, galera E aí, vamos fazer a batalha, então? Vambora Tá todo mundo pronto? Sim Nossa, o veneno tá com o Mewtwo dele, né, veneno? Cara Cara, você falou, eu achei um, mano, eu achei um bagulho de Mewtwo, mano Eu falei, mano, é impossível, velho Porque o Mewtwo, você tem que fazer o Mewtwo Tem a máquina pra fazer o Mewtwo, mano Aí ele me surgiu um miau, tá ligado? Nossa Esse é o nosso amigo venenoso Beleza, eu quero batalhar com alguém Quem vai batalhar primeiro comigo? Vocês vão querer, vocês vão querer fazer o quê? Três Pokémon ou seis? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco Eu tenho seis, exatamente seis Eu tenho cinco Eu tenho quatro Quatro? Vamos fazer a tua batalha com três, então? Pode ser Então vai Primeira batalha contra o veneno e depois contra você Pode ser, Gabi? Beleza Então vamos lá, venenoso Eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa Venenoso, você tem que colocar o seu Pokémon E agora você pega esse versus Snay, beleza? Tá, coloca o seu Pokémon aí Um, dois, três e pronto Coloquei meu Pokémon Agora eu venho aqui, ó Você vem aqui e eu clico aqui nele, ó Ó E eu clico no seu? Toma, é Se não for é só eu dar um hit no meu Aí, pronto Eu dou um hit no seu Olha lá, olha lá É a batalha Eita, pula Toma Vamos ver, vamos ver E Ai Ah Um a zero pra mim, veneno Um a zero pra mim Vai, coloca outro São três, são três Mano, é muito massa o Pokémon Pega a mão, velho Coloca outro Vamos ver E Foi Vai Uh Você pegou outro Shine Pegou um Growlite Meu Deus Só me deu uma bocada, velho Nossa senhora Tá, contra o Growlite, velho Eu vou colocar O Ah, mano Eu vou colocar o Router, velho Vai lá, Router E Pem, calma aí Aí Tá lutando já Nossa O que Nossa, velho Nossa, ele é forte, hein Caraca, velho Ele é muito forte Meu Deus Tá, meu Deus Vamos ter que ir meu astro, mano Vamos, Charizard Não Calma, foi o meu Router que ganhou, velho Meu Router ganhou É Caraca, calma Eu mosquei, velho Tá aqui o seu Growlite Foi o meu Router que ganhou Nossa, tá Vamos lá, Router E pronto Vou dar um voo aqui E Pem Luta Vai, 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 Router Aí Vai, Router, vai, Router Luta Aí os dois estão lutando Ixi Meu Deus Vai, vai, vai Meu Deus Mano, é muito massa Nossa senhora Toma Nossa Nossa, ele é tão bom, velho A batalha é louca Nossa A batalha tá louca Ah Você perdeu quantos Pokémon? Dois? Foi Foi Então vai, eu perdi dois Vai dar um tapa no meu Pokémon, pode Eles lutarem Vamos lá, vamos lá Toma Foi Toma Meu Deus, olha a batalha de Charizard Nossa Olha a batalha de Charizard Toma Ai, não, não Ai Não Ah, ganhei, ganhei, moleque Ganhei Nice, mano Cara, mano, é muito massa a batalha de Pokémon, né, velho É Caraca Beleza, agora eu contra você, Gabi Beleza Cadê você, Gabi Vai Um, dois, três E coloca o seu Pokémon Coloquei a Cleffery Como faz pra ele lutar É só colocar aqui Agora dá um hit no meu e eu dou um hit no seu Tá Aí Aí, você começa a lutar Vai lá, vai lá Nossa, o seu voa, né, mano Mas, bom, o meu é tipo, mano É tipo fada Não é fada Eu acho que é fada Você tá voando Você tá fugindo, velho Cara, seu Pokémon é bom, não é mole Tá Poxa, mano O Raulter é muito forte, mano Nossa, o Raulter é muito forte Será que eu ganho? Eu acho que você ganha O Raulter é muito forte Nossa, o Raulter é muito forte Meu Deus, o Raulter é muito forte Ele é literalmente muito forte Pronto Um, dois, três E Vai, dá um hit no meu e dá um hit no seu Pronto E Vamos, vamos Cara, chega perto Boa, Spearow Não, é o Fearow É o Fearow Boa, Fearow Vai, Gabi Eu tenho esse daí também Bora Vai, coloca ele aí Pronto Vai Mano Eu não sei qual é o meu Qual é o seu Ah, o meu é esse daqui Eu também não O meu é esse daqui É esse daqui Ih, é o meu foi derrotado Tá Ixi Ah, eu acho que eu vou perder, hein, Gabi Será? Aham Vamos lá Charizard, eu escolho você Toma, vamos Vai, vai Aí Ai, não bati no seu Eles estão lutando já Vamos, Charizard Boa, Charizard Charizard, mano Ele é o astro da minha equipe, velho Vai Ih, agora eu ganhei, Gabi Pô, aí você acabou sua cova, mano Ah, cara Eu não sei, né Meu Pokémon é tipo fogo Você é tipo planta, tá ligado? Eu vou dar o dobro de dano Ah Às vezes eu acho, né Vamos ver Porque o meu já vem de outra batalha Eu acho que não Caraca, Gabi ganhou de mim, Gabi Gabi ganhou de mim, velho Caraca, velho Eu ganhei no Veneno E a Gabi ganhou de mim, mano Só que eu vou falar, mano Só desculpinha Gabi ganhou porque eu não usei meus melhores Pokémon, velho Eu não usei o Venossaur Porque eu quis mostrar todos E também não usei meu router, velho Eu vou curar o meu também Ah, você quer ver uma coisa legal, Gabi? Você tem o router, né? Vem aqui comigo Tenho Vem aqui, vem aqui Vem aqui na máquina de troca Vem aqui, vem aqui Calma aí Vem, vem, vem aqui Vem aqui, vem aqui Ai Calma Calma Tem alguma forma Vai É, eu tentei dar coisinha pra ele Caraca, mano Bom, não tô conseguindo colocar trade, velho Cara, que... Ah, que triste, mano Ah, que triste que não tá indo, velho Ah, é triste, velho Putz, eu queria ver o Gengar, mano Não vai Não vai de jeito algum É Cara, eu tinha que ir Eu acho que é com cartão Pokémon Deixa eu ver É, galera Não tô conseguindo achar nenhuma forma de trocar Mas eu quero mostrar essa Adam pra vocês, velho Bom, a Adam tem mais de 100 Pokémon Como vocês podem estar vendo Tem lendário Tem uma bicicleta, mano Deixa eu pegar a bike aqui Tem lendário Tem a bicicleta pra você andar de bike, mano Mano, é bem estilozinho Pokémon, tá ligado? Mano, é muito massa, velho E, tipo, tem muita coisa nessa Adam, cara Então, por isso que, na minha opinião É a melhor Adam de Pokémon que vocês podem estar vendo Tem até a mega evolução, velho Ô, Veneno, vamos fazer assim um negócio? Hum Ó, usa isso daí no seu Charizard E usa no meu Ó, se liga Toma Nu, que da hora Da hora, né? Caraca, velho Massa, mano Então, tipo, tem vários lendários também aqui nessa Adam, mano Tipo, você tinha falado do Mewtwo, não é? Então, ó Você falou do Mewtwo, ó Como você pode estar vendo, tem o Mewtwo aí Tá ligado? Mewtwo Dark Tem o Articuno, mano Bem massa aqui, ó Articuno, que é lendário Tem o Moutris também, que é lendário Tá ligado? Os Apidus Então, mano Tem muito Pokémon muito da hora, galera E essa Adam, velho Tipo, ela é insana de boa, velho Na minha opinião, ela é disparada A melhor Adam de Pokémon, galera Tipo, disparado, velho É disparado Eu já até fiz uma série no canal muito massa Com o Articuno dessa Adam, mano Mas é isso, galera Não tem muita coisa pra eu estar mostrando mais Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, tem o botão de gostei Se não for inscrito, inscreve-se no canal Ativa o sininho Tô postando a trilha de por dia Pra você não perder nenhum dos seus vídeos Não dá longe nada Vou estar deixando aqui na descrição Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Próximo vídeo É nóis E aí E aí